Fala meu querido O bicho é bom mesmo hein Chegando aqui pra iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 E hoje galerinha Estamos aqui em Criciúma Bem no horário de pico aqui Já são agora 5 para 7 Da noite Horário de pico aí a galera A galera vindo embora do serviço Ou indo pro serviço quem trabalha a noite E vamos registrar tudo pra vocês aí Vamos pegar aqui as filas dos faróis Vamos ver qual é aqui Beleza? Então se você é de Criciúma e Araranguá região Curta esse tipo de conteúdo aí de motos Se inscreve no canal Deixa o likezão pra gente seguir crescendo cada vez mais Beleza pessoal? Então vamos Registrar aqui a centenário Eu acho que eu te aguento Eu não consigo Hoje tem muito movimento Pra caralho Sete horas né Rapaz olha a fila arada do pessoal saindo da centenário Pô mas aí gente Cê tá doido Aqui o cara vai só na mãe Que o limite é 70 por hora Então o cara tem que ficar ligado Pra não ser pego aí num Num pardal escondido aí E também ficar ligado Ou ficar olhando em volta né Um eventual roubo aí né Aqui em Santa Catarina é bem tranquilo Assim nessa questão de roubo de motos É né Aqui em Santa Catarina é mais tranquilo Essa questão de roubo Mas o cara tem que ficar ligado né Sempre atento nos farol Pra não ver um maluco aí E ferro com a nossa vida Beleza Então a centenária é a principal via né Que corta Criciúma aí E horário de pico né Cinco e meia Seis horas Seis e meia É muita gente Só que no sentido que a gente tá indo É tá mais tranquilo tá ligado Mas na volta ali Vocês viram ali Quando a funilha ali pra sair No rumo ali da Unesc Por ali Nossa soca de De veículo E vamos que tem mais A gente tá indo agora pra Vamos fazer aí Um passeio noturno Pela Serra do Rio do Rastro Nossa primeira vez aí Na Serra à noite Tendo em vista que foi colocada A iluminação nova aí na Serra Então a gente vai lá registrar né Sabe que o canal serve pra isso Vamos lá registrar E nisso Vamos registrar aí Daí na volta E nos vídeos seguintes aí A gente vai tá trazendo aí Esse vídeo aí diferente aí Tudo é aprendizado Tudo é registro A Serra do Rio do Rastro À noite Vai ser massa hein Agora vamos fazer o primeiro desvio aqui Depois desse farol vermelho Vamos desviar ali Quebrar pra direita Pra fazer o retorno Pra pegar sentido aí O posto Imola E depois a Serra do Rio do Rastro Não tá pegando os retrovisores A largura assim Tá de boa Tá de boa Ó nós vamos quebrar ali Às direita tá Fica ligado Estamos aqui no meio Do mar de prédios Aqui de Criciúma galerinha Fazer o retorno aqui na quadra Pra pegar de frente Pra atravessar pra Rio do Rastro Agora a gente vai voltar pra Centenário Pra atravessar Que vermelhou para nós Então galerinha Esse era o videozão de hoje Só pra mostrar aí Um pouco do movimento aí Da Centenário No horário de pico aí Continua Cara é tipo um formigueiro Tá ligado Agora tu tem que ficar ligado Dos retardados não virem Te bater por trás Então é tipo um formigueiro Então é tipo um formigueiro É uma cidade muito grande Bem maior que Araranguá Pra gente ter uma noção E se gostou Já deixa o likezão Se inscreva no canal Você que é aqui da região Não tem se tu até apareceu Aí no canal Beleza pessoal Vamos seguir crescendo Cada vez mais Então esse é o Postam o vlog 093 No horário de pico De Criciúma E vocês já sabem Simbóra baleado Foi Transcrição e Legendas Pedro Negri